E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gunnar Corrêa de volta aqui e hoje nós vamos ver aí como nós podemos estilizar botões usando apenas e unicamente o CSS tá bem? Então antes de começar já deixa aquele seu like no vídeo pra incentivar mais materiais como esse, se inscreva no canal caso já não seja um inscrito e clique pra ativar o sininho das notificações Então pra gente começar o que eu tenho pronto aqui? Eu tenho só a pasta do projeto, então eu vou criar aqui uma pasta chamada de projeto vou abrir aqui essa pastinha nossa, vou clicar aqui em git bash e como eu tenho o visual code instalado, eu já vou abrir essa pasta aqui, tá bem? Então vocês usam o editor que vocês quiserem Aqui então a gente vai ter o style.css e a gente vai ter aqui o index.html Usando um emit aqui pessoal, eu já vou pre-definir aqui, eu já vou preencher o nosso corpo do HTML5, tá? Vou chamar aqui de botões opa, desculpa botões css tá bem? E aqui a gente vai importar aquele nosso style tá bem? Melhor, a gente vai colocar aqui um link real style sheet e vamos importar aquele arquivo Beleza Então já tem aqui o meu escopo, né? Aqui no meu css, pessoal, a gente vai fazer o seguinte Nós vamos criar três tipos de botões, tá? Inicialmente Então um info, um success e um danger, tá bem? Então pra isso eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte ó, h1 tá? h1 come on h1 Vou chamar de links primeiro, tá? Vou colocar um hr aqui embaixo e aqui eu vou ter um outro h1 que eu vou chamar de botões Beleza? Desse jeitinho aqui, ó Isso aqui, pessoal, só pra gente agrupar pra gente ver o que é link pra gente ver o que é botão, tá? Então aqui eu vou ter um link tá bem? Ou melhor, uma âncora Desculpa, uma âncora Uma hrf, tanto faz Um class Vai ser a class btn btn success Tá bem? E aqui eu vou colocar btn btn success Que é o nome da nossa classe, tá? Pra quem usa Bootstrap Eu não vou usar o Bootstrap Eu vou usar apenas o mesmo nome, tá? Aqui a gente tem um info Tá bem? Eu vou usar o mesmo nome que o Bootstrap usa lá E aqui a gente tem o danger, tá? Outros frameworks também acabam usando isso E aqui embaixo, pessoal Eu vou fazer a mesma coisa Só que ao invés de links A gente vai usar, de fato, o Bootstrap Tá bem? Então eu vou apagar esses caras aqui E vamos colocar o Bootstrap Aqui Vários Bootstrap Beleza? Bem simples aqui Então se a gente vier aqui E abrir esse projeto A gente vai ver dessa forma Que isso aqui é muito feio É algo muito mal apresentado aqui Para os nossos usuários Então a gente tem esses botõezinhos Muitos feinhos aí Então se a gente clicar com o botão direito do mouse A gente vai ver aqui Algumas informações Tá bem? Onde tá minha câmera ali? Deixa eu só trazer isso aqui pra cá Então a gente tem aqui algumas informações E o mais importante que eu tô procurando aqui É um margin Então ele não tem margin Ele tem um padding aqui Tá bem? A gente tem um align Flag start Text shadow known Então por padrão O navegador ele tem que trazer Algum estilo Então mesmo que a gente não defina nada O elemento ele já vem estilizado Tá? O navegador tem que aplicar esse estilo Pra que ele tenha um comportamento ali Tá bem? Então cada navegador Implementa de uma forma Então é por isso que a gente vê O mesmo botão Às vezes o padrão ali Diferentes formas Depende do navegador O botão do Windows O botão do Linux E assim por diante Então a primeira coisa que a gente vai fazer Pessoal aqui no nosso style Eu vou criar aqui uma classe Chamada de btn Tá? Então btn A primeira coisa que a gente vai fazer É dar um border none Tá? Eu vou trazer esse cara pra cá Deixa eu ocultar isso daqui Trazer isso pra cá Então a gente removeu a borda aqui A gente vai dar um padding aqui Pessoal do seguinte Eu quero 10 pixels à esquerda 5 pixels em cima 10 pixels à direita E 5 pixels embaixo 10 à esquerda 5 em cima 10 à direita 5 embaixo Se eu não errei É isso daí Na verdade é o contrário 5 em cima 5 em cima 10 à direita 5 embaixo 10 à esquerda Eu sempre me confundo aqui A ordem que inicia Atualizar aqui Beleza Ou se você preferir Eu acho que fica legal A gente colocar 10 pixels Em todos aqui 10 pixels Tá legal Tem esse outline aqui Isso vai de cada um de vocês Tá bem? Então por exemplo Eu posso vir aqui Então já no btn Ponto btn Tracinho success E já colocar aqui Um background color Tá? Então deixa eu só Criar aqui em cima Um var Ou melhor Deixa eu ver aqui A gente vai colocar um root Um root E aqui a gente vai colocar Cor Primária Success A gente vai colocar uma cor Aqui Vou colocar qualquer coisa Só pra abrir aqui O editor Tá? Então o meu botãozinho success Eu quero ele com essa cor aqui Deixa eu pegar um verdinho Mais clarinho aqui Quero ele com esse tom de verde Aqui Não vou ficar procurando muito Enquanto a secundária dele Vai ser um verde mais escuro Beleza? Primária E aqui a secundária Beleza Dessa forma Aqui então No btn Success A gente vai ter aqui um background color A gente vai passar var E o nome da nossa variável Que é aqui Traço traço Cor primária success É importante ter esse traço traço ali Tá pessoal? E a gente usar o var aqui também Senão não vai funcionar Então olha só Funcionou né? E se você falar Professor Eu quero que tenha esse outline Como que eu troco a cor dele? Então o outline Color É a propriedade que a gente vai usar Tá? E aqui a gente pode passar O cor de secundária Success Beleza? Dessa forma aqui Então quando a gente clicar nele agora Ele tá com essa cor Deixa eu pegar aqui um vermelho Só pra gente exemplificar Acho que vai ficar mais fácil De ver né? Tem um vermelhinho ali Deixa eu pegar um vermelho mais escuro Beleza? Salvei Então tem ali já essa borda pra gente Eu quero o meu verdinho Lindo, maravilhoso E eu não quero usar o border Perdão O outline Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o outline Outline Noni Eu acho que ele atrapalha muito O estilo do botão Dos elementos né? Ele é bonitinho Pra indicar que foi clicado Mas eu acho que ele atrapalha um pouquinho E beleza Pessoal O que a gente vai fazer aqui então? Então a gente tem aqui o btn-success Tá bem? E aqui A gente tem um link também Então como que a gente pode remover Essa marcação ali né? Então eu posso usar aqui um text decoration Noni O botãozinho de fato Ele não tem um text decoration Ele não é um link Mas essa estilização aqui Já se aplica tanto Pra links também Então a gente já remove esse cara né? Aqui no nosso color Eu vou colocar então Uma cor branca Tá? Pra esse nosso link Pra esse nosso botão na verdade né? Então tudo já ficou branquinho Ou Eu posso vir aqui E colocar essa cor secundária Olha só Cor secundária Deixa eu só copiar a secundária aqui Ctrl S A gente pode colocar ela ali né? Eu posso até pegar aqui Uma cor um pouquinho Mais escura Pra fazer um contraste melhor Beleza? Btn-success Eu posso colocar aqui também pessoal Um text Transform E aqui eu posso colocar um uppercase Por exemplo Olha só Então Ficou tudo na maiúscula Nos meus botões né? É Isso aqui claro Que vai ser Pra esse camarada aqui né? Então Eu poderia fazer isso também No caso eu não vou colocar Porque eu acho que isso atrapalha muito O layout né? Beleza Isso depende muito do nome Que a gente tá dando Pro nosso elemento Pro nosso botão E quando eu passar o mouse Pessoal Eu quero que nos dois casos Tanto um link Quanto um botão Apareça esse Esse hand Como que a gente faz isso? Aqui então a gente vai ter o cursor Nós vamos usar o pointer Então agora A gente trocou aqui O tipo de cursor né? Então Trocou Trocou E trocou Com o ponteiro Eu acho que pra mim Ficaria mais fácil Se fosse o hand né? Algumas linguagens O csharp O csharp usa hand ali Enfim O css usa pointer Não tá errado Mas também Não está certo Então aqui BTN success Legal Eu quero que quando eu passar O mouse nesse cara A gente coloque aqui Uma corzinha diferente Pra ele Então eu vou vir aqui ó Success Eu vou copiar esse cara A gente vai usar uma Pseudo classe aqui No caso O hover Bem Um, dois pontos Hover E aqui eu vou fazer o seguinte ó Background color A gente vai passar aqui então Um RGBA Tá? RGBA Desse jeitinho aqui A gente vai passar Nossas cores aqui Então red, blue, green Green e alpha Deixa eu apagar esse cara aqui Passa a nossa cor E eu vou colocar aqui Um ponto Oito De alpha né? Vamos ver Salvei Atualizei aqui Nossa O ponto oito Ficou muito forte Coloca aqui um ponto um Deixa eu ver como que ficou Esse aqui vai funcionar também Não funcionou Beleza Ou a gente pode Colocar mais uma cor aqui né? É um Cor hover Success A gente pode vir aqui E pegar uma corzinha Mais apagadinha E a gente coloca ela ali Também resolve O nosso problema né? Ao invés de usar um RGBA Aqui pra gente fazer isso Pra mim ia funcionar Talvez eu Fazer com mais cuidado Com mais atenção Ter pra fazer funcionar Dessa forma Enfim A gente não vai sofrer Por causa disso não Então quando eu passo O mouse aqui Olha só Só aqui tá muito seco né? Então tá muito rápido Também não quero isso Então aqui no meu BTN A gente vai criar Um transition Background Background Ground color De 0.7 milésimo A gente vai trocar A gente vai trocar Deixa eu ver Eu clico não É o active Desculpa Quando a gente clicar Nesse cara A gente troca aqui Pro secundária De fato né? Então secundária Success Vamos ver Olha aí E eu quero aqui Que a minha cor O meu color Seja branco né? Porque agora não dá pra ver Mais nada Vamos ver aqui Olha só E eu quero Para os meus botões Também Um border Radius De 10 pixels Acho que 10 pixels Tá legal Vou ficar redondinho 10 não Vou colocar 8 pixels 8 não 5 pixels Olha aí ó Agora sim né? Tá bem legalzinho Nosso botão E veja Que o efeito Se aplica nos dois casos Vou colocar um BR aqui Ctrl C Ctrl V Se bem que ali tem um link né? Não precisa Deixa eu dar um zoom aqui De novo Porque o BR não funcionou BR BR Tá Olha só Então a gente tem aqui Olha Tanto pro link Quanto Pro nosso camarada Aline Olha só Então success Esses dois caras Funcionou Ou até mesmo Pessoal A gente poderia vir aqui E colocar Uma cor Como tá muito escuro A gente pode colocar A primária aqui né? Que ela tá bem clarinha Talvez a primária Fica legal né? Tá Ficou um pouquinho interessante Não sou Bom nisso aqui De estilizar Selecionar cores não Enfim Botão Então o success Está pronto O BTN Também está pronto Tudo que a gente tem que fazer Agora pessoal É copiar esse cara aqui Tá? Deixa eu só vim aqui Copiar esse cara Colar aqui embaixo Opa Deixa eu só ver aqui Vamos colocar o info Tá bem? Aqui info Aqui a gente coloca Success Para ficar mais fácil Para a gente Success E aqui pessoal A gente vai colocar Embaixo o danger Tá bem? Danger Dessa forma Aqui Copia esse cara E cola ali embaixo Então tudo que a gente tem que fazer Pessoal É vir aqui onde está Success E colocar o danger Por exemplo Só nesse bloquinho aqui Que está danger Então danger aqui Danger aqui Danger aqui Danger aqui Danger aqui Danger aqui E danger aqui A mesma coisa Pro info Tá? Então aqui a gente vai colocar Info Desse jeitinho aqui Eu acho que não tem mais Success em nada Seleciona ali Vê se aqui embaixo tem E Paran Não funcionou Você está perguntando Vai mais Deveria funcionar? Não deveria professor? Não Porque aqui em cima A gente definiu variáveis Então nossas cores estão aqui Isso até é importante pessoal Porque se eu chegar e falar Ah eu quero um link Com a mesma cor do botão Success Padronizar essas cores aqui Então talvez a gente ficar O tempo todo Num projeto rodando Para procurar isso A gente altera só aqui em cima Tá bem? Então vou copiar esses caras aqui Acho que fica meio subjetivo agora Não precisa colocar o Success Tá? Vou colocar info apenas Info 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 Vou clicar aqui Vou arrastar mais ou menos aqui Para o azul Tá bem? Beleza Meu Deus Onde eu peguei? Nem lembro onde eu peguei Então vamos aqui para o azul Foi ali em cima mesmo Mas Por que ele pegou um cara escuro? Se é o primário Eu hein? Vai entender Vou pegar aqui um azulzinho então Azul Legal Control S Ah não Eu até ele lá em cima Volta Volta Control Z Beleza Agora sim Vem aqui embaixo E seleciono a minha cor E seleciono a minha cor Deixa eu pegar aqui um azulzinho Não Aqui é info Info Danger Coloquei errado Danger Danger Control C Control V Control V Success é só aqui em cima Coloca um verde aqui de novo Legal E aqui tem que ser o Cor primária info Aqui tem que ser o azul Não é assim Ele tá alterando lá em cima pra gente Não é isso que eu quero Deixa eu só ver Cor primária info Tá O que eu vou fazer Eu vou dar um Control X Nesse cara aqui E agora eu tenho Pies Pra poder decidir Qual cor que eu quero usar aqui Talvez vai ser um bug da extensão Provavelmente Peguei aqui o meu azul Um azul Rover info Pega esse cara aqui Acho que tá legal E aqui Um dark Um azul bem Darkzeira Beleza Joga esse cara ali em cima de novo Voltei o meu verde original Então BTN info Deixa eu pegar aqui agora o azul Colocar mais clarinho Um pouquinho Eu acho que o dark aqui ficou muito dark Control S Beleza A gente tem aqui o Cor primária danger Ele vai tentar alterar lá em cima Será? Deixa eu só ver aqui Eu espero que não Não Aqui eu vou trazer pro vermelho E aqui só trago pro vermelho também Fica na mesma faixa de cores ali Não é o ideal Mas funciona Olha só Então os três botãozinhos Estão funcionando BTN success BTN info E BTN danger Beleza Beleza Então basicamente Essa é a ideia da aula Vou mostrar aqui como que a gente pode Trabalhar pra modificar os botões Claro que não Eu não planejei pra ser uns botões bonitos A ideia era só mostrar como a gente pode modificar os botões Eu coloquei esse cara tanto pra link Quanto pra botões mesmo A gente otimizou aqui pra esses dois caras É bem simples fazer esse processo Então as vezes a gente quer usar Sei lá Tipo Quero só utilizar o formulário Botões E alguma outra coisinha no projeto Então Muitas pessoas acabam usando bootstrap Method UI Get UI kit Por poucas coisas As vezes por não saber fazer isso que a gente fez Que a gente aprendeu Que a gente estudou nessa aula Então a minha dica é Antes de trabalhar com qualquer framework Você tem que saber Como fazer isso também Então se você vai pra um framework Pra tentar fugir Dessa responsabilidade Você não é o desenvolvedor Você tá ali fugindo Você tá correndo Porque o desenvolvedor de verdade Ele tá o tempo todo ali arrumando bucha E você tá fugindo da bucha O framework ele é bom Ele é muito importante Quando a gente entende quando funciona Precisamente por isso que eu acabei de falar A gente entende quando vale ou não apenas Usar um framework Então você vai usar um bootstrap Pra só utilizar botões no formulário As vezes não vale a pena Então o bom desenvolvedor Ele sabe quando Vai usar um framework E quando você vai fazer na mão O framework é muito bom Quando você vai usar muitas coisas Você fala Meu Eu vou usar todo o bucket Que o framework disponibiliza Ou uma grande parte dele Sei lá Os alerts Os vários elementos Recursos que o framework tem Tanto o DGS Aí sim vale a pena você usar o framework Porque você vai usar muito a parte dele Uma outra alternativa Pra quem ainda quer usar o framework É baixar o .sas Ali do arquivo Por exemplo Do CSS E estilizar aquele sas Remove o que não vai usar Então é isso pessoal Eu vou fechar a aula por aqui Tá bem Eu espero que você tenha gostado Que você tenha curtido Dúvidas, críticas, sugestões Deixe nos comentários E a gente se vê na próxima Tchau Tchau Obrigado.